Boa tarde, Sr. Presidente, vereadores, vereadoras da casa, o povo se resende essa tarde hoje, aqui o cumprimento da Adriana, da SPAD, grande parceira aí da Causa Animal, e também quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Weisland, que nos acompanha ali, grande parceira, trabalhamos 22 anos na MX-72, esse grande irmão aí, tem-nos acompanhado o nosso trabalho, e fala do nosso trabalho com o gabinete na rua, Sr. Presidente. Hoje pela manhã, mais um acidente, no cruzamento da Cascar Rico ali, entre ali, para quem vem da Autorama ali, e também da Amazonas ali. Trecho muito complicado, Sr. Presidente. E esse vereador, desde o ano passado, uma indicação, a qual eu sempre falo, aqui, gente, tem trabalho esse vereador prestado, tem indicação que nós cobramos, eu e o ex-vereador Eduardo Azevedo, cobramos no ano passado, que fosse feito, colocado a implantação do semáforo nesse trecho. Trecho perigoso, igual vários sinistros, tem acontecido nos últimos meses. Depois do recapeamento, a qual eu estive com o vereador Flávio Marra, e com o Eduardo também, o ano passado, que cobramos do Executivo, que fosse feito um recapeamento nesse trecho. A gente sempre tem cobrado, sempre tem empenhado, a região sudoeste, essa região de bairro Catalão, até o Copacabana, onde o trânsito é intenso e perigoso. Vários acidentes têm ocorrido nesses últimos dias, e o secretário de Trânsito, hoje pela manhã, depois de outro acidente aí, uma colisão com o ônibus, outro carro também, e o motoqueiro também, que acabou ter colidido com o ônibus. E a gente tem sempre falado, secretário, dê uma atenção para esse trecho, e essa implantação desse semáforo é muito importante para trazer segurança para todos os motoristas que transitam lá. E hoje, juntamente com o Lucas, a qual tem as imagens, não sei se deu tempo de colocar ainda, Carlos Odorel, por favor, tiver as imagens ainda para colocar para nós, onde esse vereador sempre está presente, no local onde teve o acidente, acompanhando de perto, hoje ainda não deu tempo de colocar as imagens, devido a um probleminha técnico aí, mas a gente vai continuar o pronunciamento. Então, o Lucas esteve juntamente comigo, e a gente falando, uma linha muito importante, a qual a gente tem cobrado do secretário, que fosse plantado esse semáforo, e hoje há boa notícia, a qual já foi totalizado o trecho ali desse cruzamento, e também, a partir de amanhã, a parte que é de energia, vai começar a ser feita, nos próximos dias, e dar andamento para essa implantação desse semáforo, onde a gente tem sempre cobrado, alguns criticos têm nos criticado, que é importante, é pertinente, esse vereador não tem vaidade, a gente sempre está tentando buscar a solução, e sempre busca essa tribuna para trazer a solução. A gente tem acompanhado, onde o Lucas falou, a parte burocrática, a licitação, onde três empresas ganharam, para fazer esse trabalho, onde vai ser colocado o semáforo, para que a gente possa, a gente, mostrar para a população, que ali é tudo sinalizado, mas, infelizmente, alguns motoristas não respeitam, principalmente, eu não sou secretário de trânsito, eu não posso falar com propriedade, a questão da sinalização, mas me parece que o motorista da Transcid, de lá, avançou a via ali, onde colidiu com o motoqueiro e mandou ele longe. Então, a gente sempre tem essa preocupação, onde essa boa notícia, aí no bairro São José, e outros bairros adjacentes. Dando continuidade, senhor presidente, quero também falar aqui do posto, lá do Realengo, a atenção primária que a gente tem lutado, não só em infraestrutura, como a demanda da saúde. A saúde, uma das nossas preocupações que a gente tem, e o bairro Realengo, ontem, juntamente com o prefeito Gleice, com o deputado Eduardo Azevedo, e também com o secretário de Saúde, o Alain, a qual a gente vem cobrando melhorias, tanto na questão da infraestrutura, como pinturas e materiais permanentes, graças ao deputado Eduardo Azevedo, um recurso, aí, onde a gente tem empenhado, aí, para melhorar toda a atenção primária. E quero falar também, senhor presidente, com o bairro São José, a gente também mandou um recurso para que sejam feitas essas reformas, e também, o mais rápido possível, para atender essa demanda, aí, que a demanda dessa região é muito grande. Quero também, senhor presidente, falar do bairro São Lucas, onde a gente está fazendo uma pavimentação poliética, quando teve, como a gente está mostrando, o andamento da obra, onde o Flaviano tem sempre nos ligado da importância do trecho lá, na rua Samambaia, que fosse pavimentado. Quando é tempo de seco, como agora, era pura poeira. E, quando é tempo de chuva, eles convivem no barro. Esse vereador sempre, através do Diálogo, Logisculação, conseguir uma parceria público-privada, onde está acontecendo mais essa pavimentação importante lá para o bairro São Lucas. E, para finalizar, quero falar do Adote Bem Público, lá no Belvedere, onde a Paula Sbir, grande parceira, esteve comigo ontem, juntamente com o prefeito, em seu gabinete, a gente fazendo essa parceria do Adote Bem Público, onde vamos trazer melhorias naquele trecho ali, próximo ao posto de saúde, e também o campo, onde vai ser feita toda uma revitalização em parceria com a Paula Sbir e outros parceiros também. São essas minhas palavras, tarde de hoje, paz e bem. Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Na sequência, 12...